E aí Oi pessoal, vamos lá Primeiro, obrigado a todo mundo que está aí Eu sei que na correria do dia a dia é bem difícil a gente parar um tempinho Para aprender e trazer conteúdo para dentro de casa Mas acho que é isso que está movendo a sociedade moderna Se a gente parar no tempo fica difícil A gente consegue mais evoluir Então legal que vocês estão aqui Parabéns a todo mundo pelo esforço de ter parado um tempinho para assistir Espero que vocês gostem Como eu disse, eu queria que vocês usassem essas setinhas aí Do positivo e negativo Se alguém tiver uma dúvida tem também um botãozinho Para você fazer pergunta Que aqui no chat eu acho que acaba ficando um pouco difícil de responder todo mundo Quem tem e-commerce aqui? Só para saber, todo mundo já tem e-commerce Dá um positivo quem tem lá e um negativo quem não tem Só para saber Nossa, tem bosta que está bem dividido Metade e metade Metade tem e-commerce, metade não tem Legal Legal, legal, todo mundo Então eu vou falar uma coisa aqui Para quem não tem e-commerce é bem legal E para quem tem também Na verdade a gente vai falar um pouquinho Sobre como construir marca dentro do e-commerce Como que a gente consegue Sair um pouco desse marasmo de guerra de preço Dessa loucura de Putz, o meu concorrente diminuiu 10 centavos E eu não consigo competir com ele Ou ele deu frete grátis Ou um frete mais barato que o meu E por isso ele levou uma venda Óbvio que a gente entende que Dentro do e-commerce o preço é muito sensível Varejo, né gente, não tem jeito Acho que 70% Continua sendo um mix de produto e preço É uma coisa que não tem como eu fugir muito Mas Eu acho, a gente acredita Piamente que dá para a gente Criar valor para as nossas marcas E sair um pouco disso E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês Como que a gente fica Não só dependendo de Google De colocar grande mídia De performance o tempo todo E como que a gente gera valor para a marca Bem Um momento Um momento de abaio Para quem não me conhece Prazer, eu sou Felipe Macedo Sou CMO do Corbis Group Tenho 5 Acho que mais Alguns anos a mais de e-commerce Não sei exatamente Mas eu coloco 5 anos Mais de 100 projetos entregues Sou palestrante do Sebrae Pesso de algumas faculdades Já dei alguns cursos E minha especialização hoje é em marketing digital Hoje eu toco esse Corbis Group Que eu sou um dos sócios E hoje eu cuido de toda a parte de marketing Controlo o QPAS da empresa Uma série de coisas Falando um pouco do Corbis Que eu acho que também O pessoal não deve conhecer Porque é uma marca nova Na verdade Nós somos um grupo com 5 marcas dentro Então é um guarda-chuva Com 5 agências Então a gente tem a Santa Mônica A Dallas, a Nodelia, a Underbis E a BNU, a BD Acho que a Santa Mônica é a mais conhecida no mercado Já tem uma série de projetos A gente basicamente Presta serviços de projeto Então colocar a loja no ar A parte de performance Media, SEO, CRM User interface E a parte de CRM Que é relacionamento com cliente Isso que a gente tem feito lá Eu vou passar isso aqui um pouco rápido Para não ficar chato Alguns clientes que a gente atende A gente tem cerca de 150 clientes ativos Esses são alguns deles Então desde Alpargatas Pepsico Sem parar Castura de pneus Até clientes menores Milon Milon não sei se é tão pequeno Mas alguns clientes Que não são tão conhecidos Digamos assim Bem, vamos ao que interessa Primeira coisa Eu queria começar a falar aqui O que é Brand Decret O que acontece O que é esse termo Por que a gente está usando isso E por que ele é tão importante Vocês já ouviram falar em Brand Decret Alguém já conhece Sabe o que é Joinha ou negativo Só para a gente saber Legal, tem bastante gente que sabe Legal mesmo Bem legal É difícil a gente ver isso As pessoas saberem o que é Brand Decret Principalmente dentro do e-commerce Que hoje a gente vê muito conteúdo De e-commerce voltado Para performance Para mídia Para Google É difícil implementar mesmo Mas vamos lá Vamos chegar lá Mas a gente não vê Muita gente falando sobre o poder do branding Sobre como a gente consegue Trazer isso para a nossa realidade Então eu vou explicar primeiro O que é esse Brand Decret Antes de tudo Eu queria perguntar O que é uma marca Então Acho que esse é o primeiro ponto O que é uma marca Por que existe isso Na verdade a marca É uma promessa Que você faz para o seu consumidor Para o seu cliente O que você fala Olha Eu estou entregando Esse negócio aqui Com essa qualidade O que garante a minha marca É o meu símbolo É a maçãzinha É o negocinho aqui Da Adidas Da Nike Ou o nome Da Netshoes Então Basicamente Basicamente Isso é Uma marca Então qual a diferença Hoje De um produto E de uma marca Então eu costumo Sempre ilustrar Dessa forma O produto é o que é feito Na fábrica É o chiclete Sei lá O carro Sei lá Qualquer coisa Que é feito Numa fábrica Esse é o produto E ele pode ser igual Em vários cenários Então não necessariamente Um achocolatado Precisa ser diferente De outro achocolatado Eles podem ser iguais O que vai diferenciar Não é isso Não é o produto em si Não é o que sai da fábrica Isso é muito interessante E a marca Por outro lado É o que te vendem Então por exemplo Eles te vendem um novo Gol Eles te vendem um conceito de Gol Eles te vendem um conceito de liberdade Uma série de coisas É isso Então usando o exemplo Do achocolatado Esse carro e toddy Eles são diferentes Mas imagina que fosse o mesmo produto As características comerciais De cada um seriam Extremamente diferentes Então essa basicamente É a diferença entre produto E marca É importante a gente entender isso Porque principalmente no e-commerce Ah legal Eu vendo o mesmo produto Que todos os outros caras E eu só vou ganhar no preço Muitas vezes não E eu vou mostrar isso para vocês Então o que é o brand equity Só para vocês entenderem Brand equity Basicamente é o produto com marca Subtrair do produto sem marca É o que sobra disso Então se você pega um produto com a marca O Nescau E subtrai o que ele realmente é O achocolatado O que sobrou É o brand equity É o valor da marca É o poder da marca Então isso é muito legal Isso é muito interessante Isso vocês sabem De cores salteadas De mulher para mulher Mais barato Mais barato Just do it Então isso é Isso são poderes de marca São percepções que a gente Acaba tendo de marca Isso seria uma marca Isso ficou claro até agora Acho que essa parte está tranquila Todo mundo deve ter entendido Bem Mas o que realmente É esse conjunto de coisas O que constitui um poder de marca Basicamente a gente divide isso Isso já é da época de Coppler É um estudo de marketing muito antigo Que vem sendo aprimorado com o tempo Mas basicamente a gente tem Quatro itens que são Primordiais para construir um bom brand equity Lealdade à marca Então isso é meio óbvio É onde a gente fideliza a cliente Conhecimento de marca Então você saber A velha história do mais barato Mais barato Eu não preciso nem falar o que é Mas todo mundo vai saber o que é A qualidade percebida Que você tem sobre aquilo Então como que você liga Uma marca à qualidade Isso é um negócio bem legal E associações à marca Que são qualquer coisa Que faça você lembrar aquela marca Você vê vermelho Você sabe que aquilo é Coca-Cola Você vê uma latinha vermelha Você sabe que é Coca-Cola Então esses são os pontos Principais para a construção De brand equity De valor de marca Eu vou passar um por um aqui Para vocês entenderem bem E o mais legal É que eu vou fazer sempre Uma ponte no e-commerce Então eu vou falar Olha, a gente Vou falar de Coca-Cola Que é óbvio Mas eu vou falar de uma loja Que às vezes não é tão grande Mas ela tem um poder Muito legal nisso Vamos lá Item 1 Lealdade Eu uso um exemplo aqui Que é bem básico Acho que deve ter muito pessoal aqui Que é usuário de Apple Mas cara, é incrível Eu sou usuário de Apple Eu não consigo mais usar o Windows Eu não consigo Eu não sei usar Eles me monopolizaram Meu jeito de viver digitalmente Eu não consigo realmente Pegar um celular Que tem Android Eu não consigo mais Sei lá Esses dias eu abri o novo Windows Eu nem sei qual é o número Para vocês terem uma ideia 7, 8, sei lá 9 E abri um monte de tela quadradinha Eu falei Pô, o que é isso? Eu não estou entendendo nada Isso, Windows 10 Boa Eu não entendi nada Eu não consegui usar Eu não sabia o que fazer Para mim era a época do Windows XP Que tinha um botão iniciar E você tinha que ir lá E fazer as coisas Então assim, eu não consigo mais usar Então isso é um caso Pode ser Sinceramente eu não sei qual era Que eu abri Mas isso é um caso De fidelidade muito forte Eu estou muito fidelizado Com a marca Apple E cara, olha o poder que eles têm Vocês sabem quanto custa um Mac E quanto custa um PC Então É incrível Eu opto para pagar mais Porque eu estou fidelizado Com os caras lá Eu uso um exemplo aqui De e-commerce disso Que é bem legal Não sei se vocês conhecem Eu falei que ia falar De e-commerce pequeno Eu comecei com a Amazon Mas tudo bem Vocês já ouviram falar No Prime da Amazon? Sim ou não? No joinha aí Quem já ouviu falar Nesse Prime? É um programa de fidelidade Da Amazon Cara, isso aqui é Absurdo É sensacional Só para vocês terem uma ideia Quem tem e-commerce Vai me responder isso É fácil vender e-commerce? Provavelmente não É difícil pra caramba Todo mundo sabe disso Não é uma missão simples Pois é Os usuários da Amazon Pagam Para ter algumas Simples regalias Todo mês Ou seja Esse programa de fidelidade Da Amazon É pago Você tem que pagar Pra estar lá Como que eles conseguiram isso? Pô, eles juntaram Um monte de benefício Que às vezes Não são tangíveis Mas intangíveis Por exemplo Ter acesso A um review De produto primeiro É Sei lá Uma entrega Um pouco mais rápida E um desconto no frete Que pra eles É uma coisa Incrível É Sei lá Eles colocaram Uma série De pequenos benefícios Que fizeram as pessoas Começarem a pagar Pra ter o Prime E o mais legal Você ser Prime Na Amazon Virou Meu Motivo de você se gabar Então as pessoas Principalmente nos Estados Unidos Elas falam Ah, eu sou Prime Na Amazon Tipo Eu sou o cara Assim Tipo É bem engraçado isso Então eles conseguiram Fazer isso assim Com uma excelência Fantástica E esse é um exemplo De um negócio Que Pô, gente Sinceramente Não é uma coisa De outro mundo Não precisa de um Um caminhão de dinheiro Pra fazer isso aqui Não Na verdade Foi uma grande Boa ideia Com uma boa execução Então acho que Esse Prime Da Amazon É um exemplo Assim Fantástico Tá Bem Passando pro próximo ponto A gente tá falando De conhecimento de marca Se eu separar Qualquer um desses Três Ícones aqui Só Nike Óbvio Fica fácil Mas só o logo Só o Just Do It Vocês vão reconhecer Os três Em qualquer lugar Certo É muito É muito fácil Reconhecer Então você ter Conhecimento de marca Você saber Puta Aquilo lá Eu já sei o que é Eu vejo um Negócio vermelho Se quer Coca-Cola Também é um negócio Muito fantástico Dentro do Brand Act O que faz a gente Que faz as pessoas Os consumidores Associarem A sua marca A alguma coisa Isso é fantástico Aqui eu uso de novo Um exemplo De mulher pra mulher Mais barato Mais barato E tem Um e meio de outro O decolar Você ouve aquela Musiquinha do decolar Que é bem Simples Mas você já sabe o que é Então Esse tipo de coisa É uma marca muito forte Isso é bem legal também No e-commerce Eu usei essa simpática Senhora Alguém conhece ela Sabe de que e-commerce é Acho que não preciso Bem falar muito Mas A Lu Ela nasceu Dentro do e-commerce Isso é uma coisa Bem interessante E isso a própria Da Magazine Ela nasceu Dentro do e-commerce E a estratégia Foi tão bem sucedida De associação A marca E conhecimento Que Eles Replicaram isso Pro offline Então você vai Na loja Da Magazine Luisa hoje É a Lu Que está te atendendo Você vai Liga no telefone Ela falando No saque Cara Isso é Animal Ela se deve Expulsando pra todo mundo Não sei Eu nunca vi muitos E tal Mas nesse caso Foi sensacional Sensacional Marisa Marisa também É que esse dali Eu acho Muito mais Top Assim Bem Qualidade percebida Esse aqui Eu acho Que é um É um desafio Grande Mas tem gente Que faz isso Pinguindo ponto frio É verdade Faz isso Fantasticamente Bem Eu vou dar um exemplo Eu peguei a Bonafonte Porque era o mais conhecido Mas tem água Realmente Premium E na boa Vender água Engarrafada Premium Pra mim É fora da curva É animal Não sei como as pessoas Conseguem engarrafar água E falar Não Agora minha água É Premium Porque a gente É top E vender esse conceito E vender E dar certo Então eu usei o exemplo Da Bonafonte Porque cara A Bonafonte Ela É água Eu acho que a água É a maior De todas as outras águas Entendeu Só que todo mundo Prefere tomar A Bonafonte Porque acha Que é uma água Mais leve Uma água Cara Eles viram um conceito Muito bom Muito bom E funciona A Bonafonte É É sensacional Assim É tudo bem Que ela tem menos sódio E tudo mais Mas gente No final do dia Eu acho que é água Engarrafada Assim Sabe Então o conceito Que eles passam Dessa forma E todo mundo sabe Olha que legal Eu não sabia disso Mas todo mundo sabe Que ela tem menos sódio Então como que eles conseguiram Vender essa ideia Para o mercado Então é sensacional Isso aqui A qualidade percebida Aqui é enorme E assim Eu não uso a Apple De novo Mas que eu uso muito Quando eu faço Minhas apresentações Mas cara A Apple é outra Você opta por pagar 20 mil reais No notebook Porque você sabe Que o negócio é bom Para funcionar E tudo mais Então qualidade Percebida É um negócio Muito importante Dentro do e-commerce Eu usei esse exemplo Aqui da B-Blend Já ouviram falar Em B-Blend? Alguém conhece O que é isso aqui? Joinha lá? Não? Sim? Pô legal Bastante gente conhece Não, não Não, tá B-Blend É uma máquina Que ela está Só para vocês entenderem O conceito Ela está tirando Um pouco Da questão Efex Do mercado Então ela É cápsulas Só que de tudo Tem cápsula de chá Tem cápsula de café Cápsula de fanta Cápsula de refrigerante De suco Cara, isso é Animal Só que você entra No site deles Eu nunca vi um negócio Desse pessoalmente Você acha sim Fantástico Você acha que o negócio É outro mundo Depois dá uma olhadinha B-Blend com BR Eu acho que alguma coisa assim É de outro mundo E eu preciso de uma dessa Só que pô Eu posso comprar Refrigerante no mercado Sabe E eu vou pagar mais caro Para ter um negócio desse Mas eu quero essa aí Porque eu acho que isso Do jeito que eles me apresentaram É uma inovação É tipo do outgusto Isso aí Mas é mais top Porque ela faz tudo Até refrigerante Chá gelado É animal É bem legal Pelo menos eu achei muito legal Tá Então A qualidade que eu percebi isso Mesmo sem conhecer A máquina Sem saber Cara Breja ainda não Infelizmente Tão para inventar Mas ainda não saiu A qualidade que eu percebi Mesmo sem conhecer o produto Pô É fantástica É muito legal Eu acho que eu recomendo Muito vocês darem uma olhada Nisso aqui Bem E por último Eu deixei a associação A marca Que eu usei Dois exemplos aqui O primeiro Acho que todo mundo Sabe o que é Aquela latinha ali de cima Não preciso falar Você já associa muito A lata A marca E mais Tem uma série de coisas Que a gente não consegue Que são impendíveis Só a cor Você já vê Papai Noel Essa história toda E eu peguei esse anúncio aqui Do HB20 Que eu achei ele bem legal O Itaú faz isso também Muito bem Realmente O Itaú você vê um prédio Laranja Você já sabe Que ele é do Itaú Não sei porquê É incrível isso Aqui eu peguei o exemplo Desse anúncio do HB20 Ele está pequeno Mas dá para perceber Por que tem um diferente Aqui Feito na luz Por um cara assim Todo descolado Que já não é jovem Mas também não é um cara velho Dentro de uma cidade À noite E o HB20 Cara ele está querendo Associar isso à marca dele Ele está querendo dizer Que se você tiver um HB20 Você vai ser um cara Sei lá Da night Que vai ser diferente Do restante das pessoas E vai ser descolado Tipo E isso que ele quer levar Para frente da marca dele Tipo Pô isso é muito legal Se você fizer isso bem Você conseguir Atrelar isso A um grupo social De pessoas A um grupo de pessoas Que tem interesses Em comum Do que você está mostrando Cara Você estourou Deu muito certo Então Isso é um pouco De associação à marca Vamos lá Bem No e-commerce Associação à marca Eu usei o exemplo Da Drinkfinity Que é uma Drinkfinity Só para vocês entenderem É uma coisa Um pouco diferente também Mas é uma loja da Tepsico É um produto da Tepsico Que é basicamente Isotônico Em cápsula Só que você não tem Uma máquina Você compra um potinho Mesmo Um bottle Eu não sei Tipo um squeeze E você coloca O negócio E estoura Só que E aí ele sai Um isotônico Dentro da água Só que assim Eles atrelaram isso De uma forma Tão poderosa A momentos A estilo de vida Que isso está Virando um baita sucesso Drinkfinity É muito 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 legal Muito legal É um case muito legal É Você conhece Então o Marcio Conhece todos aqui Está por dentro De tudo Que eu estou falando Legal Bem E quais são os outros Ativos que uma marca Pode ter Cara Vários 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 Vou dar um exemplo Marca registrada Patente Como assim Patente Vocês sabiam Acho que isso aqui Todo mundo deve saber Mas o formato Da garrafa de coca-cola Ele é feito Só a coca-cola pode utilizar Então ele é registrado Se você ver Uma garrafa de coca-cola Vazia Sem rótulo Você sabe que é de coca-cola Então isso é muito legal Eu vou dar um outro exemplo Mais bizarro Mas é bem curioso É As listrinhas Do OB O OB mesmo Seu ambiente feminino Eles são registrados Ninguém pode ter Aquelas listrinhas Agora assim Por que eu não faço Os sugos Na verdade Não são as listrinhas Os sugos As marcações Eles são registrados Então assim Tem uma série de coisas Que dá pra você fazer Associação A sua marca Aqui eu usei um exemplo Até de um cliente nosso Todos que eu falei São clientes nossos Mas Do Joias Gold O Joias Gold Ele tem um e-commerce dele Mas ele Dentro do Ricardo Eletro Ele tem uma loja Que ele fez uma parceria Então dentro Da loja do Ricardo Eletro Tem um linkzinho lá Joias e alianças Eu acho Alguma coisa assim E quando você clica Cai nessa página Que foi Inclusive A gente construiu lá Pro Joias Gold Então isso é um ativo Pra ele Fantástico Primeiro Em aumento de receita Porque isso aqui A gente está fazendo Ricardo Eletro O cara deve ter pouco tráfego E outra Invisibilidade Em marca Em marca Isso é fantástico Isso aqui Deu um gás Na loja Do nosso cliente Deu um gás Olha A parceria Com esse tipo de Só respondendo Vendo isso rapidinho Cara Não é uma coisa tão simples Não Você tem que ter Uma relevância De mercado Você tem que ter Bom produto E tudo mais Mas Cada um faz de um jeito Liga Surge oportunidade Enfim Tem uma série de coisas Isso aqui Não é Marketplace Isso aqui é um pouco Diferente Funciona parecido Com o Marketplace Mas Na verdade É uma loja Dele mesmo É uma loja Só dele Só ele vende Joias e alianças Dentro do Ricardo Eletro Que é animal Pra ele É fantástico É É tipo Um parceria De canal Isso aí Bem Então resumindo Brand Act É O valor de uma marca É o valor percebido De uma marca É isso que é O Brand Act Quanto que vale Essa marca O mais interessante É Eu queria mostrar Pra vocês Um pouco do poder Disso Como que isso É Consegue É Realmente trazer Resultado financeiro Pra Pra empresa Tá Bem Aqui eu falo um pouquinho Sobre a percepção De valor Tá Que é o que influencia Da forma como o consumidor compra Como ele pensa E tudo mais sobre uma marca Eu usei um exemplo aqui Nike Ehring É Isso é meio óbvio Óbvio Tá Às vezes Eu já vi casos Tá gente Isso é incrível Assim Da mesma Já vi casos Isso é muito comum Inclusive De uma fábrica Fazer o mesmo produto Pra Dez marcas diferentes E Cada uma Praticar um preço Completamente diferente Isso é Isso é porque ele tem um valor Muito mais Mais agregado Tá Um bandage muito maior Aqui eu usei Outro exemplo Tá Pô Lego Lego é uma invenção Genial Óbvio Eles foram pioneiros E tudo mais A gente acaba percebendo A gente acaba percebendo Isso aqui Pra deixar vocês um pouco revoltado Eu não sei se vocês sabem Mas no Brasil As montadoras Tem um lucro Três vezes maior Comparação a outros países Então assim Vou dar um exemplo do Jetta Que o Jetta é vendido A 32 mil reais Eu estou ilustrando em reais No México Aqui no Brasil Ele é vendido por 66 Aí o pessoal fala Ah cara Isso é imposto É Burocracia É problema no Brasil Também Mas cara Querendo ou não No final do dia Eles tem um lucro Três vezes maior Porque o valor percebido Aqui Em relação às montadoras É muito maior Que em outros países A gente dá muita atenção Ou seja É a velha história Se ninguém desse Tanto valor a carro Se o brasileiro Não desse tanto valor a carro Quanto ele dá Talvez a gente Pagaria muito mais barato Num carro Isso é muito Muito louco Muito maluco Bem E aqui eu falo um pouquinho Sobre as marcas mais valiosas Eu não sei se vocês sabem Mas só a maçã Vale 170 bi Isso é dado do ano passado O Google ficou em segundo Ou terceiro Eu não lembro Com 120 E o mais legal É que a Amazon ficou em décimo Então é um e-commerce Que vale Óbvio É a loja de tudo É a loja de tudo É a Amazon É a Amazon Mas porra Os caras tem uma marca De quase 38 bi De dólares Isso aqui Eu nem sei quanto é esse dinheiro Só para vocês terem uma ideia Mas É muita coisa Vamos lá Tá legal Então o poder da marca A gente já entendeu A gente já entendeu O que é o Vendect Como que a gente Constrói o Vendect Mas e aí Como é que eu coloco Essa parada Dentro do meu e-commerce Como é que eu faço isso Gerar venda Gerar conversão Porque no final do dia O que importa É a última linha do Excel Né gente Quando vocês estão vendendo ou não Então Como que eu consigo Aumentar o valor da marca No e-commerce Eu vou falar uma coisa Que não tem muito a ver Tá gente Mas É uma forma de eu ilustrar Como que Você constrói O valor de uma marca Eu vou usar o histórico Da música jamaicana Para vocês entenderem isso Isso é bem legal Porque Como que começou A história da música jamaicana Era muito legal Quando tinha umas festas O DJ era o termômetro Então por exemplo Eu estava tocando lá E uma galera Estava Pô Dançando E eu trocava o disco Pô Quando eu troquei o disco Eu via Eu olhava A reação da galera Então Eu sentia o meu público Esse é o primeiro ponto Ele sentia o que estava acontecendo Com o público dele Se a música fosse bem aceita Legal Tota o pau E continua tocando Se for mal aceita Gente Isso aqui é muito engraçado Ele pegava o disco E jogava no chão E quebrava E pisava Então assim Ele acabava com aquele disco Para não ter como errar Não era para errar nunca mais Tá Então assim Ele já fazia uma seleção natural Ele ia selecionando Para ficar só os melhores Só as melhores Só as melhores músicas Só os melhores Os melhores discos Para ele não ter que errar mais Então isso era muito engraçado Porque óbvio que eles não estavam Pensando em construir nenhuma marca Mas eles já entendiam O público dele E já faziam as seleções Que eram melhores Para o público Tá Em algum momento Aconteceu um negócio Muito engraçado Ó Adria Você não está ouvindo? Está todo mundo ouvindo Adria? Adria não Deve ser alguma coisa aí Então Mas enfim Só finalizando aqui Em algum momento A galera começou a entender Que pô A galera já americana Curtia mais o som Cantado com o próprio sotaque Então o que pegava? Eles pegavam os discos De fora E colocavam E alguém se tocou E falou Pô mas eles gostam mais Quando a gente canta Com o nosso sotaque Porque eles se identificam Mais com isso E o que aconteceu Nesse momento? Os DJs Eles viraram MCs Então eles colocavam Uma música E eles mesmo cantavam Então eles colocavam Sei lá Uma versão de uma música Americana Para tocar Sem a voz Mas eles mesmo Começaram a cantar E isso começou A dar tão certo Que eles começaram A estimular Os músicos locais A gravar Suas próprias versões Então assim Quando ele começou A fazer isso Começou a mudar Até o mindset Da população local Isso começou a dar muito certo Fez muito sucesso Não só lá Mas mundo afora Então surgiram Grandes nomes jamaicanos Grandes nomes do reggae E tudo mais Isso foi uma coisa Que mudou bastante E o que é legal Entender dessa história? Ouvindo a audiência deles A audiência O público Eles se adaptaram Ao gosto Das pessoas E criaram uma identidade Criaram uma marca Criaram Olha A gente foi Acertando Errando Acertando Errando Tirando o erro Deixando só acerto Tirando o erro Deixando só acerto E uma hora Eles conseguiram Criar uma coisa muito forte O que aconteceu Nesse momento? Eles deixaram De ser influenciados Ou seja Eles não precisavam Mais das músicas Dos Estados Unidos Eles pararam De ser influenciados E aí que foi O maior fenômeno Eles viraram Influenciadores Foi quando Grandes nomes Da música Mundial Começaram a gravar Regravar as músicas Jamaicanas O exemplo disso É o próprio Clapton Aqui O Eric Clapton Então assim Olha que legal Eles começaram Lá no comecinho Quebrando os discos Que não eram legais E terminaram Com o Eric Clapton Gravando música Para eles Isso é animal Isso é um case Que eu gosto De mostrar Para todo mundo Para todos os meus clientes Porque foi uma coisa Que aconteceu naturalmente Mas funcionou Tá É Pou uma carta Cara Muita gente gravou Música da Jamaica Isso é muito legal E aí eu te pergunto Pô O que eles fizeram Uma campanha de marketing Foi isso Ah vamos fazer Uma campanha de marketing Das músicas jamaicanas E aí a gente vai começar A bombar e vender Nossas músicas lá para fora Claro que não É Teve Não teve nada a ver Com marketing A campanha de marketing É importante Mas não é só isso Não é isso que eles fizeram Nesse momento Não é isso que Que fez o negócio Estourar e dar certo Tá Então isso é um É um ponto bem importante A gente tem que focar Sempre Sempre gente Para criar uma marca Na experiência do usuário Tá E não é a experiência do usuário Do site Se o site é bonitinho Se dá para comprar Isso também é importante Mas gente É na hora que o cara Está pesquisando Na hora que ele está lendo Sobre Até a entrega do produto Eu uso esse camarada De boné Para trás aqui Porque cara Isso aqui é a experiência do usuário Pô Ele pegou um boné Ele está no sol O boné foi feito Para cobrir o rosto O olho E ele está usando O boné para trás Com a mão Para assistir o jogo Então assim Cara Ele mudou a experiência Que ele tinha Com essa marca Com esse produto E ele está vindo Outra coisa Ele não está vindo Boné É engraçado até Porque é meio Meio maluco Meio zerruelo Cara Mas é um exemplo Se ele recebe o caixa Se ele recebe o seu produto Se está bom Se está quebrado Quando ele vai ler Uma resenha No seu site Quando ele vai Na sua rede social Então assim Qualquer Qualquer experiência Qualquer encontro Que a pessoa tiver Com a sua marca Vai ditar Se ela tem Se ela vai associar Isso ou não Entendeu Então Esse é o primeiro ponto A gente entender Que não é fazer Campanha de marketing Não é isso Criar uma marca Coisa que Também não é rápido Não vai fazer Em um ano A não ser que você tenha Um caminhão de dinheiro Mas São coisas que você vai Ajeitando na sua operação No dia a dia Vai ajeitando Nas suas campanhas Vai ajeitando Uma série de coisas 33, 34 É legal É verdade Da Mulher do Bloco Inclusive Eu conheço Esqueci o nome dela Mas Essa loja é muito legal Ela tem um apelo muito forte Um conceito muito legal Realmente Bem lembrado Eu tinha esquecido dessa loja Eu coloquei aqui Enjoy Porque Cara Acho que De novo Enquetezinha rápida Do joinha Do negativo Quem conhece Enjoy Acho que Pô Quase todo mundo Conhece Enjoy Entendeu E o mais legal Da Enjoy O mais legal Tá Cara Eles tem uma marca Muito forte E muito única O jeito que eles fazem A comunicação O jeito que eles falam Com as pessoas Putz É sensacional Assim Eles falam O linguajar Enjuei Assim É tipo O Hopi Hari Quando começou Tinha a língua do Hopi Hari Mas o Enjuei Ele é Fantástico Então eu gosto muito Muito do case Do Enjuei Opa Acho que de novo Todo mundo deve conhecer A Opa Não tem como Não conhecer Que é um outro case Enorme de branding A Opa É muito difícil Você entrar no mercado Que pô Você tem Uma casa do Bahia De um lado E puta Na outra extremidade Você tem um pessoal Muito grande Assim Vendendo móvel Então ele tava Ele teve que ser inserido No meio Assim Então ele tinha que mostrar Muita qualidade nos produtos Agregar muito valor Mas mesmo assim Ele não podia Focar muito em preço Porque o preço dele Não é uma casa do Bahia Então é muito engraçado E o que a Opa faz? Cara Você entra no site da Opa Tem lá os designers Tem o estúdio deles Como funcionam as ideias Porra É sensacional Assim Isso é verdade Não é que tá só no site não Eles tem os designers Então Às vezes a gente confunde Com Ah legal Vamos colocar no site Mas porra Não existe isso Não é isso Tem que existir de verdade Tem que ter o designer Tem que ter o valor Agregado no negócio E aí você consegue Vender isso pro seu público Você consegue mostrar Que realmente é uma coisa Diferente Isso é fantástico Isso é muito engraçado Isso é muito engraçado É o showroom Ele veio depois Milene O showroom da Opa Até voltando aqui O showroom da Opa Só pra vocês verem uma ideia Eu conversei com a gerente De marketing deles Na época Acho que era a Diana Eu não lembro Sobre o nome dela Mas enfim Esse showroom Fez a venda deles Aumentarem acho que Três vezes Tipo Foi assim Absurdo E pô É um showroom Não vende Você não vai lá Você não compra nada E foi só um showroom Porque as pessoas tinham Interesse em começar A conhecer o produto Pessoalmente E tudo mais E aumentou a venda Do e-commerce Cara É animal A Opa Tem um case Fora da curva Na minha opinião Essa aqui é um pouco mais nova Quer dizer Eu pelo menos Não conheço há muito tempo Mas É a básico.com Meu Isso aqui é muito legal também É só roupa preta e branca E básica Então você vai lá E você compra Camiseta branca Camiseta preta Camiseta listrada Preta e branca Mas É sempre só isso Só que eles conseguiram Vender isso de uma forma Tão incrível Depois vocês entram Esse aqui Acho que vale a pena Vocês darem uma olhada Porque Cara É roupa básica Tipo Não tem nada demais Assim E eles conseguiram Trazer um conceito Pra dentro do Do e-commerce Assim Fantástico Absurdo Muito legal Tá Bem Só pra Tem mais dois Que eu queria mostrar aqui Mas rapidinho Sim Eles conseguem vender preço alto É isso aí É isso aí Esse é o ponto Cara Francisca Zóias É um case um pouco menor Mas eu gosto de usar Porque eles fazem Uma coisa que eu acho fantástico Eles fazem coleções de blogueira Então por exemplo Tem a blogueira Por exemplo Eu não tô conseguindo ler Aqui Bruna Malheiros Cara Ela vai lá Faz uma seleção Coloca dentro do site Divulga dentro do blog dela E ainda Pô Ainda ganha uma comissão Que pra ela é bem legal E pra Francisca Zóias É muito legal Porque ela tá comprando A reputação dessa menina Que já tá Bombando Você sabe como isso É muito forte hoje em dia Blog e tudo mais As blogueiras são as novas Celebridades da internet Web celebridades E por último Eu queria mostrar Ah Esse aqui não é o último ainda Mas eu gosto muito desse aqui Isso aqui é uma embalagem De um site Eu me amo muito Eu não achei uma foto melhor Então eu tive que colocar essa mesmo Mas Gente Olha essa embalagem Parece que você tá recebendo um presente Na sua casa E tem outras As outras são até mais legais Vem com o coraçãozinho Recortado E blá 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 Cara isso é experiência de usuário Isso é animal Isso fideliza cliente Isso só pra vocês terem uma ideia Bomba tanto Não amo muito Que o maior canal de venda deles hoje É a rede social Pelas compartilhações Pelas Pelas pessoas que compartilham Quando recebem um produto em casa Então eles tiram foto E já mandam direto pra rede social Cara É animal É muito legal Tá Bem E por último Eu queria falar da Creme A Creme É uma loja de móveis De design Ela é um nível acima da roupa Vamos dizer assim Ela tem São móveis Mas são móveis Que realmente são peças de arte Vamos chamar assim E uma vez eu tava conversando Com um dos sócios lá Que é o Pierre É um francês É um bate-papo informal Inclusive E ele falou pra mim Como essas palavras Cara A gente se preocupa tanto Com a experiência do usuário na Creme Que a gente tem que selecionar o desodorante Que o nosso entregador vai usar Porque a gente não quer que as pessoas Chegam Cheguem fedidas Ou com mão cheirosa Dentro da casa de uma madame Cara Isso pra mim foi Assim Absurdo Eu nunca tinha chegado no nível De pensar uma coisa dessa Tipo Escolher o desodorante Do cara que tá entregando O produto Isso é animal É creme.com.br Vou colocar aqui Creme com dois anos É creme Na verdade Bem E aí eu pergunto Felipe Pô Você tá falando um monte de coisa aí Que legal Mas cara E aí Eu preciso de um caminhão de dinheiro Pra fazer isso É Isso que é serviço Exatamente Eu preciso de um caminhão de dinheiro Pra fazer isso Pra criar valor pra minha marca Não gente Não precisa Hoje A gente tem um fenômeno Animal Que se chama grupos sociais Gente Grupo social Só pra vocês entenderem São pessoas Que estão unidas Por algum motivo Ou interesse em comum Tá Não é rede social Não tem nada a ver com rede social Grupo social Grupo social São pessoas Que estão juntas Por alguma coisa Por algum interesse em comum Então Pessoas que gostam De vermelho Sei lá Pessoas que gostam De cerveja Pessoas que gostam De carro Pessoas que gostam De qualquer coisa Então Esses grupos sociais Eles são muito 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 Fortes Hoje em dia Quer dizer Não que eles sempre foram Mas Hoje em dia Tá muito mais fácil Tá muito mais fácil É Mais simples De encontrar as pessoas E legal Pô E aí Chega uma pergunta Bem importante Como que eu pego Essa galera Como que eu encontro Esse meu grupo social Como que eu crio Valor pra minha marca Dentro dele Tá Primeira coisa A gente Acabou de sair da era Da informação Tá Hoje a gente tem informação Muito fácil É muito fácil A gente tem informação De qualquer coisa Então você pode Entrar no Google Você vai Eu costumo dizer Que se você não entrar no Google Não existe Porque meu A gente tem muita informação Porra Três cliques de distância Tá É muito legal isso A gente tá entrando agora Na era do conhecimento É Como assim Felipe Era do conhecimento As pessoas estão muito mais Interessadas em Adquirir o conhecimento Em conhecer coisas novas Sabe Tá por dentro das coisas Então Isso é uma coisa Que mudou muito E como faz Você Alimentar esse conhecimento Como faz alimentar as pessoas Conteúdo Conteúdo É o combustível pra isso Conteúdo é rei Não Conteúdo é Deus Hoje em dia E eu não tô falando Gente De conteúdo de texto Não Tô falando de conteúdo Qualquer coisa Imagem Vídeo Texto também Mas cara Conteúdo Quando você consegue Entregar conteúdo Pra essas pessoas Pra esses grupos sociais Você consegue Entrar na vida dela Você consegue Pertencer à vida dela Você consegue ser relevante Tá Esse é um negócio Hoje Antigamente Era assim Porra Eu pegava um caminhão de dinheiro E ia lá Conteúdo também pode ser Entendido como relevância Não tenho dúvida Tá Mas Eu prefiro usar a palavra Conteúdo Tá Victor Porque eu acho que É isso É informação A gente tá entregando informação Vamos chamar assim Mas vamos lá Como que era antes As pessoas Estavam assistindo Sua TV Vinha uma marca Colocava 10 milhões Dentro de uma Rede Globo E cara E gerava relevância Pro grupo social De acordo que ela quisesse Você vendia omo Pra dona de casa Mas você também Vendia omo Pro empresário Você vendia omo Pro skatista Você vendia omo Pra todo mundo Tá Então Eu não vi Roberto O que que é Mas se é um canal do Youtube Se for alguma coisa ensinando Eu já acho que é conteúdo Mas antigamente Voltando aqui As marcas Elas entregavam Muita coisa Pros consumidores Hoje em dia mudou As coisas mudaram Gente Mídia tradicional Não vai existir Por tanto tempo Não vai ser tão Relevante Quanto ela é Óbvio que ela ainda é Uma rede Globo Ainda é animal Porque é uma rede Globo Tem muita abrangência Mas as pessoas estão mudando Os consumidores estão buscando as marcas Os consumidores estão buscando review Os consumidores estão começando a querer entender O que que você vende Por que você vende Como você vende Mudou Mudou Mídia programática vai ganhar Muito 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 poder nos próximos anos Já está muito forte Mas vai ganhar muito mais poder Programática é uma coisa que você entrega pra pessoa certa Então você não entrega pra um milhão de pessoas Você entrega pra um grupo seleto de pessoas Só pra vocês entenderem Mas Isso mudou Então Quem não mudar junto Gente Está fadado a A sair A perder Então assim A gente tem que pertencer A gente tem que estar na vida das pessoas E agregar algum conteúdo pra elas Agregar valor com o conteúdo Então Como que eu agrego valor Pra um cara que Sei lá Anda de skate Pô Vamos falar sobre Os melhores skates do mundo Vamos falar sobre os eventos Vamos estar Vamos fazer um evento Tipo Sei lá Entendeu Esse tipo de coisa Agrega valor Para as pessoas Para a vida das pessoas E é isso que as marcas Têm que começar a fazer Só que como que a gente faz isso A gente precisa Ter um objetivo social De novo Objetivo social Aqui não estou falando que eu não vou fazer caridade não A gente tem que ter Alguma coisa Para impactar a vida dessas pessoas Isso que eu chamo de objetivo social A gente precisa desse objetivo social Esse case é animal Tá Esse case é fantástico Esse case é o seguinte É uma loja Da Europa Não sei exatamente qual é Eu pedi isso de uma outra apresentação Na verdade Mas Eles tem um objetivo social Fantástico Tá Que é vender nada Eles não vendem nada Isso aqui Esse negócio preto que vocês estão vendo É um nada E esse branco É um nada premium Tá Só pra vocês entenderem A diferença entre os nadas Tá Então Só pra vocês saberem Aqui no primeiro slide Tá escrito Você Não precisa de nada Você tem tudo Então Compre o meu nada E o mais legal 80% do valor disso aqui É revertido para instituições Carentes Blá blá Cara Isso aqui é um sucesso Vende muito Mas muito E gente Estou falando de 200 euros Para comprar um nada Então assim O objetivo social deles é muito forte Óbvio Eles doam A maior parte da grana Mas pera aí Eles estão vendendo um nada E ganham 20% disso aqui É genial Mas por que funciona? Porque tem um objetivo social muito forte Se o Felipe faço Loja do Felipe Coloca lá nada Compre o nada Quem vai comprar? Ninguém Se o submarino coloca lá nada Compre esse nada aqui Sem nenhum contexto Sem nenhuma história Cara Não faz nada Nada disso Não vai funcionar Então É Esse aí mesmo O Fernando Cara Isso é animal É animal Tá Então só pra vocês entenderem Como isso pode funcionar Como isso funciona E aí eu faço duas perguntas Aqui Bem Bem rápidas Tá Você conhece o interesse Do seu público? Você sabe O que eles gostam? Quem são eles? Vai saber se o seu público Não é esse camarada aqui Que gosta dessas loucuras aqui Não dá pra saber Então assim É Você tem que saber O interesse do seu público Do seu grupo social Principalmente do grupo social Que você quer atingir E segundo O que você tem feito Pra se aproximar desse público? Tá São perguntas muito Simples Que precisam ser feitas O tempo todo Vamos lá O primeiro passo então É a gente entender O público Tá Como que a gente Entende esse público? Já ouviram falar de Big Data? Quem conhece o que é Big Data aqui? Joinha ou negativo? É É um tema bem comum Né Mas Vocês sabem exatamente o que é Isso é muito legal A gente É A gente Abranger aqui Bem Vamos lá Legal Acho que todo mundo já ouviu falar Pelo menos Big Data Só pra vocês entenderem E ilustrar isso Existe uma biblioteca Nos Estados Unidos Que é a do Congresso Norte-Americano Que ela é considerada A maior biblioteca do mundo Ela tem 150 milhões De livros É muito livro Tá É É o maior acervo De livro Da humanidade Tá Só pra vocês entenderem O mundo que a gente Tá vivendo hoje Se você pegar A cada 15 minutos Essa mesma humanidade Que eu acabei de falar Que demorou uma porrada De tempo pra juntar aquilo Gera o triplo De informação contidular A cada 15 minutos Tá Eles geram O triplo da informação Que existe lá Então assim Isso é Big Data É a quantidade de informação Que é gerada Pela massa Pelas pessoas Tá E quais são os desafios Do Big Data Tá É Isso é um Um negócio É muito discutido Tá Mas pô Como que a gente armazena Tanto dado Primeiro Esse é o primeiro ponto Como que a gente analisa Esses dados E o que que a gente faz Com esses dados Tá Mas legal Gente Armazenar E como analisar Já tá resolvido Já tem ferramenta Já tem um monte de gente Fazendo isso Enfim Isso já é uma É um É um passo dado Tá E a segunda pergunta é O que que a gente Faz com esses dados Pô Aí sim Aí é o desafio É onde a maioria das pessoas Não conseguem Lembra da história Da música jamaicana As pessoas não entendem O seu público Não conseguem analisar O que eles gostam E não gostam E não tomam ações Assertivas por conta disso Tá As pessoas não sabem Analisar dados Isso é básico E gente A gente tem muita Ferramenta legal pra isso Ferramenta gratuita É É Não é um trabalho difícil Tá Não é um trabalho complexo É Eu uso alguns exemplos Aqui pra vocês entenderem O famoso 7 a 1 Enquanto eu tô falando Aqui Isso é um gol da Alemanha Inclusive É Cara Isso aqui É É o exemplo de Big Data A Alemanha Utilizou um software Que analisava A estratégia De todas as seleções E Montava o esquema Tático deles Pra aquele jogo Cara Isso é animal BI Exatamente Exatamente Então assim É Isso aqui É um exemplo Que porra Eles souberam Eles foram campeões Eles souberam analisar os dados Outro exemplo Bem legal Tem uma loja na Inglaterra Que descobriu Que uma adolescente Estava Estava grávida Antes dela contar Pros pais Por que Ela foi na loja E começou a pesquisar Produtos relacionados A filho Sei lá Fralda Enfim Agora é Eu não tenho filho Eu não sei ainda Mas Esse tipo de coisa E aí A loja começou a enviar Eu não lembro se era e-mail Se era mala direta Impressa Sobre coisas de gravidez E o pai dela viu E aí o pai dela foi lá E começou a descascar a loja Pô Vocês são fogo E tudo mais Vocês estão achando Que minha filha tá grávida Estão ensinuando ela A fazer uma gravidez E ela tava grávida Só que não deu tempo De contar pros pais ainda Então isso é Assim Outro exemplo Fantástico De como aproveitar isso Esse aqui é o mais bizarro Eu não tenho uma explicação Óbvia pra isso Mas Um varejista americano Descobriu Que se você colocar Gatorade Do lado de laxante Ele vende mais Qual é a relação De Gatorade Com laxante Não sei Não faço ideia Só que se colocar Gatorade Do lado de laxante Os dois vão vender mais E aí ele começou A colocar sempre Gatorade Do lado de laxante Era absurdo Mas é É isso aí Isso é Big Data Isso é o que Que tem funcionado Tá Então assim Resumindo Tá É Resumindo Que eu tava lendo Tá Desculpa Mas É Onde a gente tá Que momento que a gente tá No e-commerce A gente tá aqui A gente tá vendendo A gente tá usando O Google AdWords A gente tá fazendo Face Ads A gente tá fazendo SEO A gente tá fazendo E-mail Marketing Cara, legal Isso tem que continuar Isso dá força Dá poder Isso vende Isso não pode parar nunca Performance Ainda é combustível Pra todas as outras Coisas que eu falei aqui Isso nunca Pelo mesmo ponto de vista Não vai morrer Óbvio que cada vez mais Vai ser diferente Mas isso não vai morrer E outra Quem depende de Google Pra viver Eu tenho casos aqui Cara, isso não é sustentável Isso não funciona Tá E a gente tá indo pra cá Pra esse segundo lado aqui A gente tá querendo Nos relacionar com os clientes É isso que a gente Precisa começar a fazer Então a gente tem que Se aproximar do nosso consumidor Entendendo o que ele faz Entendendo o que ele gosta A gente tem que engajar Esse cara Então ele tem que ser Apaixonado pela sua marca Que é onde você vai Cantar com o sotaque Da música jamaicana Então Esse é o desafio E no final das contas A conversão é óbvia Ela vai acontecer E digo mais Com preço muito melhor Com um custo por aquisição Extremamente baixo Tá A sua margem vai subir Eu vou dar um exemplo Bem simples, gente Vocês preferem comprar Uma calça feminina Na loja do Felipe.com.br Ou na Marisa Tipo Se fosse Se eu tivesse Cinco reais mais barato Você preferia comprar Aqui ou na Marisa É óbvio que você vai Comprar na Marisa Tipo Não faz sentido Quem é a loja do Felipe Quem é Felipe Então A conversão é mais barato Eu gosto inclusive De pegar clientes Que já tem Alguma coisinha De marca feita Já tem Porque Pra mim O trabalho de performance É muito mais simples O trabalho de CRM É muito mais simples As coisas fluem melhor Mas porque ele já fez Um trabalho de branding Pra aumentar Esse brand equity Tá Aqui gente É o estudo do Google Só pra gente finalizar É um estudo muito legal Só pra embasar Tudo que eu falei Meu Eu vou usar alguns exemplos Eu não vou ler todos Mas só pra vocês terem uma ideia No primeiro semestre do ano passado Foram consumidos Mais de 2 milhões de horas De conteúdo de vídeo De como fazer Então por exemplo Como fazer uma comida Como fazer um artesanato Como fazer qualquer coisa Cara Isso aqui é Animal Tipo As pessoas realmente Isso É muito embasando O que eu tô falando aqui Sabe As pessoas estão procurando Elas querem Que isso Informação Elas querem conhecimento Eu vou dar um outro exemplo Aqui 80% dos usuários Do smartphone Falaram que já Utilizaram o celular Na hora que estavam Comprindo alguma coisa Dentro da loja Mas por quê? Porque elas estavam vendo A bendita Da informação Eles queriam saber mais Sobre o produto Que eles estavam comprando Então assim É isso que fazem E outra Digo mais Aqui dentro Enquetezinha rápida de novo Quem já usou o celular Pra comprar alguma coisa Dentro de uma loja Já fez uma pesquisa rápida Sobre um produto Tipo Meu Olha isso Quase todo mundo Assim Tipo Muita gente Tipo É então A galera faz Isso é comum Então É legal A gente precisa vender Mas o nosso usuário O nosso consumidor mudou As pessoas mudaram E a gente tem que acompanhar Senão Você vai ficar pra trás Isso é simples É comum Eu vou compartilhar isso aqui Com vocês Porque é muito legal Pra vocês darem uma libra Entender E tudo mais Legal Felipe você falou coisa Conceitual pra caramba Tem um monte de coisa Que eu acredito Deve ter um monte de gente Também não acredita Mas E aí Isso é só teoria Porque teoria tá fácil Não gente Isso não é teoria não Eu vou dar alguns exemplos Só do meu grupo Só do Codes Dos nossos clientes lá E isso a gente Tem ajudado eles A construir É um dos nossos Maiores negócios Pra falar a verdade Gente A Game 7 Já ouviu falar em Game 7? Se alguém aqui joga Alguém já ouviu falar em Game 7 É bem Não? Pois é Gente Game 7 É o maior Vendedor De peça de computador Pra gamer do Brasil Os caras são monstros Eles vendem muito Muito mesmo E o mais legal Quando eles chegaram No nosso grupo Eles já vendiam muito bem Não é um cliente que eu peguei E a gente construiu tudo junto Não Eles já vendiam muito bem Mas por que? Eu comecei a investigar O cara não fazia mídia Não gastava com o Google Não gastava com nada Não é possível Esse cara é mágico E eu comecei a entender Cara O cara promove campeonato de game Pelo Brasil Tipo Porra Olha que legal Olha como ele foi na veia do negócio Ele foi muito certeiro E meu Ele promove Óbvio que esse vídeo aqui Já é um campeonato maior Que eles fizeram E tudo mais Mas eles começaram pequenininhos Sem muito investimento Inclusive Nunca teve um aporte Essa empresa Tipo Ela começou do zero E cresceu sozinha Numa plataforma assim Que eu achava horrível Pô Tem um visual péssimo Uma experiência de compra Dentro da loja Nossa Terrível Mas os caras vendiam Porque tinha marca E aí A gente começou a entender Dentro desse cenário Que cara É isso que o público precisava Entendeu Então esses games Esses campeonatos Pô Hoje viraram puta febre Tem um monte de vídeo no Youtube Uma série de coisas Tá E além disso A gente também ajudou A criar o Day 7 Day 7 na verdade Day 7 Que é uma promoção deles Que acontece todo dia 7 E cara Isso gera um buzz Nas redes sociais Animais Só pra vocês entenderem Esses picos aqui São os Day 7 Isso é faturamento Do nosso cliente Essa aqui é Black Friday Então desconsidera Esse gigante aqui Mas esses picos menores É o faturamento Dessa Day 7 Então assim São promoções reais Com produtos Que são difíceis de encontrar E acontece todo dia 7 Cara Gera fila pra comprar É muito legal Então assim Isso É construção de marca Isso é trabalhar Grupo social O outro Que eu gosto bastante Também é a cliente nossa Drinkfinity Da Pepsi Cara Drinkfinity É uma coisa que não existia No mundo Eles foram testar Essa estratégia Aqui no Brasil E pô Como que você vai colocar Um negócio Que ninguém conhece Não sabe o que é Pô Não existe E coloca pra vender Isso é muito difícil Você criar uma marca do zero E principalmente Fazer isso pelo e-commerce Pelo online Cara Eles começaram a fazer Muitas campanhas Com blogueira Gastaram uma grana No começo Teve um investimento Até porque a gente Tá falando da Pepsi Então É um cliente grande Mas isso deu muito certo Eles entraram em muito 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 Grupo fitness E esses grupos fitness Começaram a entender Que o produto era bom E cara Começaram a disseminar Isso pra galera Então assim Você entra na rede social Da Drinkfinity Cara Esses caras tem milhões De seguidores É muita É muita gente E não é milhão de seguidor Que deu like Porque Ia ganhar um Um brinde Não É seguidor que Tá ativo Compartilha conteúdo Cara Isso é muito legal É muito legal Bem Um outro caso Que eu gosto muito É da Shop for Man Esse é um cliente nosso Também É um cliente menor Comparado a Pérpsico Mas A Shop for Man Ela vende cosmético Pra homem Produto de beleza Pra homem Então produto de beleza Masculino E qual que é o Porra Eu não sei qual é a diferença De uma pasta De um gel De uma cera Eu vou lá Compro Testo Se ficar bom No meu cabelo Eu vou usar aquele lá E já era Então assim É um desafio grande Você ensinar pro homem Que porra O que é uma pasta O que é um gel O que é um estilo Como que Como você quer se vestir Cara Então A Shop for Man Começou a dar muita dica Se vocês verem entrar No site deles Também é bem legal Shop for Man Com BR Men's Market também Exatamente É um concorrente Eles são bem concorrentes Assim Men's Market e a Shop for Man Mas cara Eles tem muita dica de estilo Sabe Sobre como cuidar da barba Tipo Umas coisas até bizarras Assim Mas É muito legal E funciona muito bem Você começa a gerar valor Porque você começa a vender produto Que as pessoas nem sabem que existem Tá Esse é o ponto Então é muito difícil E por último Eu queria mostrar O Bazar Horizonte Tá Também é um cliente nosso O Bazar Horizonte A gente acabou de subir Uma loja nova pra eles O Bazar Horizonte Com BRS Se você for dar uma olhada Também é bem legal Mas o Bazar Horizonte Cresceu Ensinando A como Só pra vocês entenderem Ele vende produtos Pra quem quer fazer artesanato Então biscuit Linha Agulha Pô Uma série de coisas Eles são os maiores do Brasil Hoje online Tá E aí eles começaram a entender Que legal O caminho O caminho É você Começar a ensinar as pessoas A praticar no artesanato Fazerem A ensinar Que as pessoas também não tem Essa informação fácil Antes tinha DVD de artesanato Hoje não tem mais Hoje é YouTube Hoje as pessoas buscam isso Em rede social Então eles começaram Então eles começaram a fazer Receitas de como fazer Uma saia De crochê Sei lá Uma série de coisas do tipo E vídeos pequenos De até dois minutos De how to Então como fazer Uma capa Pra sua bíblia Tipo que nem tá aqui Pro seu caderno A bíblia e tudo mais Cara Isso deu um estouro Assim Mas bombou muito Com eles Tanto é Que a gente tá Começando a partir Pra um outro momento Que óbvio que eu não posso Abrir muito detalhe Do projeto Mas a gente vai fazer Uma plataforma de educação Uma coisa Muito legal E você vai comprar Diretamente no Bazar Horizonte Todos os produtos Que você precisar Pra fazer seu artesanato Inclusive A gente vai ensinar as pessoas Como vender esse artesanato Pra quem vende Como vende online Cara É show de bola É um case que eu Eu gosto muito Assim E tem crescido muito E gente É que eu não posso Abrir esses números Mas se eu falasse Quanto esse cara fatura E quanto ele investe Em mídia É assim É bizarro Tipo assim Investimento de mídia É quase zero Pro faturamento Grotesco Então assim Você não vira escravo de Google Esse é o ponto Galera Meu tempo tá no limite Do limite Mas eu gostaria muito De abrir pra pergunta Pra vocês Eu acho que deve ter Um monte de dúvida Eu vou mandar um e-mail Pra todo mundo depois Pra gente bater papo Pra gente conversar Acabei de receber Informação Que eu posso ficar Mais se eu puder Então Eu queria abrir um pouco Pra pergunta de vocês Pra ver se vocês têm Alguma dúvida Alguma sugestão Enfim E aí O que vocês acharam Diz aí galera Se tem alguma dúvida Sobre o que é Brindex Ficou claro pra vocês Como que constrói Esse poder de marca Se vocês quiserem usar o chat Acho que dá pra ser Por aqui mesmo Obrigado Obrigado gente Obrigado Fico muito feliz Vocês gostaram É bom resolver feedback Obrigado Obrigado E a gente tá à disposição Tá aqui meu e-mail Se vocês quiserem Me mandar um e-mail Pra gente bater um papo Meu e-mail Tá aparecendo uma timeline Do facebook Tá Mas Pô Uma hora eu vou responder Vamos lá Rafael perguntou Qual foi a opinião Sobre empresas Interesse em criar O seu canal Olha Eu tenho um contato Bem próximo com o Mambo Tá Sobre 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 E-commerce deles Cara Assim Tá sendo bem sucesso Mas assim É um projeto bem grande E tal E o delivery É bem complexo Tá Então Tipo Quando a gente fala de e-commerce A gente esquece que tem Operação por trás O delivery de supermercado É muito complicado Fazer picking Dar lá Entregar no mesmo dia A parte de ser um negócio regional Então tem que tomar Bastante cuidado com isso Mas Pô O do Mambo Tá funcionando super bem Tá Bem Bem mesmo Deixa eu ver O galera tá falando Pesquisando Gente Tem uma ferramentinha aí Só pra organizar De pergunta Eu acho que fica mais fácil Se a gente fazer por lá Tem um Um iconezinho Com uma Com uma interrogaçãozinha É E se vocês terem que fazer por lá Porque aqui no chat Vai passando muito rápido Eu tô me perdendo Falar a verdade Pô E obrigado pelos feedbacks Tá Muito obrigado mesmo Vamos lá Vou responder É da Da Carolina Como aplicar isso Em marcas que vendem Pelo Facebook e Instagram Bem Carolina Isso é É a mesma história Tá É Óbvio que você tem um canal De venda Um pouco Mais abrangente É melhor Mas eu já vi Muita galera que vende Pelo Instagram E por que você vende Pelo Instagram E pelo Facebook Porque você já vai direto No seu público social No seu grupo social Então você aplicar isso Por essa galera É mais ou menos isso Você começar a gerar conteúdo Que vai interessar Essa galera Que provavelmente É o que você deve fazer Você deve postar A menina A menina A menina do look Do dia Sei lá Eu não sei o que você vende Tá Mas Eu chutei que fosse moda Mas Se você quer fazer isso Pelo Facebook O caminhão mesmo É você começar a entender O comportamento do seu público O que ele se interessa E gerar conteúdo relevante Pra eles Tá Mas eu indico você ter Um canal de venda mais forte Uma loja mesmo Tá Bem Obrigado pelo feedback de novo Gente Pesquisa no site É uma forma de tirar A análise do perfil do cliente É uma forma fundamental Estou indo Respondendo aqui rapidinho Não só no site Mas Óbvio que Só pra vocês terem uma ideia Tem uma pesquisa De satisfação Que eu gostaria que vocês Respondessem Depois que terminar aqui 20% das pessoas vão responder Mas meu É a mostragem É o que eu sei Qual o perfil Pelas pessoas que preencheram Então É muito importante ter Tem que ter Tá Me lembro Exemplo de e-commerce De serviços Puts Deixa eu lembrar um aqui Deixa eu ver Bem Eu vou pensar em algum Eu já te falo Tá Mas tem bastante coisa O Henrique Luiz Falou que o e-commerce deles É muito forte Pelo atendimento Da música Cara Atendimento É primordial Porque é um encontro É o que disse É uma experiência Muito próxima Que você tem Talvez a experiência Mais próxima Que você tenha Com o usuário de e-commerce Porque o cara Não vai te ver Acho que a experiência Mais próxima Que ele vai ter sua É ouvir sua voz Então Atendimento é Realmente muito importante Muito importante Vamos lá Estou pensando em dar Um canal de vídeo Sobre cosméticos Chamar profissionais Eu acho que é muito legal Mas primeiro Eu entenderia o público Será que é isso Que eles querem receber É isso que bomba na net Pô O que eles querem Que pé que eles estão Porque as vezes Eles querem Sei lá Não vir profissional Eles querem ver Sei lá Uma semi-celebridade Então não sei Mas a ideia é legal Fazer um canal de vídeo Cara Vídeo é fantástico Vídeo é interação muito forte Você tem imagem Você tem áudio Você tem Você pode fazer Uma série de coisas Brincadeiras dentro do vídeo Então o vídeo é bem legal O único problema do vídeo É que ele ainda é caro Para fazer uma produção Quer dizer Em partes Eu conheço alguns Bloggers que gravam Com a câmera do celular E cara Estoura Bomba É muito mais o conteúdo Do que a qualidade em si Algum exemplo de turismo A Paula perguntou Ah turismo Eu vou usar o decolar.com Cara Os caras são sensacionais Eu vou dar um exemplo Eles fazem uma campanha Na TV De preço Para atrair você lá para dentro Só que cara A experiência que você tem Quando você está dentro do decolar Meu Deus do céu É fora do comum Eu só compro decolar Eu não ligo nem mais para preço Porque assim Eu sei que Eu vou comprar Se eu quiser alterar o meu voo O meu hotel Eu vou pagar Tipo uma merreca Para conseguir fazer isso E faço online Se eu precisar remarcar Qualquer coisa É muito fácil O atendimento deles Cara É um atendimento muito especializado Você fala com a pessoa Ela sabe exatamente Do que você está falando Não é aquele atendimento Meio robótico É muito legal E uma coisa que eu acho fantástica Antes de ir para a viagem Sei lá Eu vou para Sei lá Vou para o Rio Que seja Cara Eles mandam um guia Dos melhores lugares Para você visitar no Rio Tipo E quando você volta Eles perguntam Sei você visitou qual lugar O que você achou Porque já vira review Para o site deles Cara É animal É animal É animal Tá Muito legal mesmo Deixa eu ver aqui Mas não te Me perguntaram sobre o Omnichannel Aqui Bem A gente tem feito bastante coisa De Omnichannel Lá no Corbiz Principalmente integração loja Estoques E tudo mais Eu vou dar um exemplo Que a gente fez Para a Debutbox A gente colocou A gente está fazendo Alguns totens Para comprar os produtos Que não tem na loja física Dentro do e-commerce Direto na loja Então É aquela velha história Você vai ter um totem lá Self-service Você mesmo vai lá E já compra O produto que faltou Ou a vendedora vai lá E te instrui a fazer isso Projeto para in-store A gente tem feito bastante coisa também Integração Para a pessoa Que está dentro da loja Vai comprar uma calça Não tem o P Ela compra direto do e-commerce E paga de uma vez só Via RP Então assim Tem bastante coisa Que a gente está fazendo Sobre o Omnichannel É um negócio Que tem que crescer muito ainda Tem muita coisa para acontecer Mas tem muita gente Se movimentando Para que isso cresça A gente tem um núcleo Dentro do Corbiz Que mexe só com o Omnichannel A gente só faz isso Então isso é bem legal Eu gosto muito Eu acho que esse é o futuro A gente tem algumas barreiras Sobre o Omnichannel Principalmente se a gente olhar O modelo de franquia Que a gente tem no Brasil Que sempre é conflitante O franqueado nunca quer Entregar o produto Que comprou no e-commerce Se acha que é um concorrente E putz O pau sempre pega nesse sentido Mas eu acho que isso ainda Ou vai ou vai Não tem muito o que fazer Como ferramenta de apoio O que é mais interessante Para o conteúdo hoje Blog ou Facebook? Larissa Vamos lá Blog ou Facebook? Putz Depende do público Depende do que você está querendo fazer E tudo mais O Facebook Ele é assim Eu enxergo ele como uma ferramenta Que você precisa ter Para pelo menos você dizer que existe Para dizer que é verdade As pessoas associam a isso Então se você não tem Uma fanpage no Facebook Óbvio que se você também Não movimentar ela Não adianta muita coisa Mas se você não tem Putz A pessoa acha que você está Fraudando ela Alguma coisa assim Então você acaba tendo que ter E o blog ele é muito mais Atraente Se você pensar Porque você consegue ter Muito mais conteúdo Você consegue ter vídeo Você consegue ter foto Você consegue ter infográfico Conteúdo Texto Sei lá É uma pergunta complexa Mas eu acho que depende Mais do público Aquele negócio de você analisar Onde está o seu público E depois você Tomar essa decisão Vou dar um exemplo básico Você está falando Com um público CD Tipo porra Às vezes a pessoa Não está acostumada A habituada a ler um blog Mas ele está no Facebook E tem seu celular Então porra Às vezes é mais fácil Você ter um Facebook Ou não Você está fazendo um público Sei lá Que vai comprar Tipo AAA Tipo um público Tipo top Às vezes eles preferem Ler uma resenha Sobre um produto Então É diferente Você precisa analisar Não dá para tomar Essa decisão Por achismo Deixa eu ver mais algum A Erica falou um negócio Que é interessante Sobre o blog Até para Para complementar O blog Ele tem um poder Que você consegue Traer tráfego E tal Então tem outros benefícios Mas como eu disse Você tem que analisar Um pouco o perfil Para você Onde você vai colocar esforço Se você tiver que escolher Um ou outro Se você conseguir fazer os dois Ótimo Mas se você tiver que escolher Um ou outro É legal Vamos ver O vídeo fica gravado Lá no Comércio Brasil Eu posso mandar o link Para vocês Para quem não assistiu E tudo mais Mas ele fica Ele fica salvo lá Para a de eterno Eu acho Deixa eu ver Tem mais pergunta aqui Como saber o interesse Do meu público Se o negócio é novo ainda Tem estúdio público Eu não sei saber O que ele pensa e deseja Vinícius Cara Boa pergunta Como que você consegue Entender O interesse do seu público Se o seu negócio é novo História da música Jamaricana de novo Testando Não adianta É colocar o site no ar E começar a fazer análise de dado 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 Fazer pesquisa E aí você começa a entender Quem é esse público O que ele se interessa Qual o jeito que você conversa com ele Como você vai conversar com ele Eu tenho na verdade Eu tenho até bastante material Sobre isso Sobre Brand Equity Eu posso compartilhar com vocês De outras palestras que eu já fiz Eu mando e-mail Se vocês tiverem interesse Vocês me respondem Mas cara É analisando Não tem jeito Não tem muito O que fazer Porque as vezes A gente está falando De o mesmo produto Mas pô São públicos diferentes Então depende do seu profissionamento Depende de um monte de coisa Então é bom você Já ter um norte Mas eu acho que avaliando Analisando É o que vai conseguir Te dar uma profundidade maior Sobre o que o seu público Pensa e deseja Aí tá Sendo conteúdo O vídeo está sobressaindo De texto e imagem A tendência É Assim Texto você tem uma interação Que é a interação Que você É uma leitura Imagem você também tem uma interação Que é a interação visual Cara O vídeo Ele consegue te trazer conteúdo E ao mesmo tempo É uma interação visual Então isso É meio óbvio Que ele já é Mais top Eu acho que ele já é Um pouco Mais abrangente Eu acho sim Que respondendo Que o vídeo Ele está sobressaindo Sobre conteúdo de texto e imagem Viu Súria Tá Vinícius eu mando pra você Tá Pode deixar Tá anotado aqui Bem galera Deixa eu ver O que acha melhor investir Blogueiras ou Youtube Paula Depende Do público de novo É Depende muito Eu vou dar exemplo Qual que é a diferença De blogueira e de Youtube Tá Blogueira Você está comprando A reputação de alguém É As pessoas provavelmente Vão ouvir mais A blogueira Do que o Youtube Quantas vezes você deu Não quero ver esse vídeo Aqui no Youtube Isso é muito comum Então blogueira Você está comprando A reputação dela Que ela já construiu E Youtube Ele É que assim Depende do custo De quanto você tem pra investir Mas Youtube Ele tem uma abrangência Muito maior Então assim Você consegue Colocar as vezes A mesma quantidade de grana Que você vai colocar Na blogueira E atingir muito mais gente Não com a mesma qualidade Talvez Mas você tem um alcance Muito maior De novo Entenda o seu público Tá Você acha que Blogueira é mais assertivo Do que Youtube Vai Mais óbvio Vai no mais certo Tipo falar Beleza Eu vou na blogueira Porque eu sei Que eu vou conseguir Ter uma Uma penetração Maior Vou ter uma aceitação Maior Tá Acho que é isso aí gente Tem mais alguma dúvida Acho que acabou por aqui Vocês querem saber Mais alguma coisa Como eu disse Depois eu mando e-mail Pra todo mundo Maravilha Paula Depois eu mando e-mail Pra todo mundo Se vocês tiverem Alguma dúvida Meu e-mail Tá aí Se vocês quiserem anotar Me mandar e-mail Depois também Não tem problema Tá E é isso aí Que isso Obrigado a vocês gente Uma ótima tarde Espero que vocês tenham gostado Viu Ah Ô Paula Então Eu acho que eu não sei Quanto tempo isso Que tá disponível Dentro do Não é como se Brasil Mas eu Eu vou ver aqui Aí eu peço Eu te mando Um e-mail também Tá Gente Valeu Obrigado Ah Respondeu já pra mim Semana que vem O vídeo tá disponível Falou gente Grande abraço Tchau